Fala galerinha do canal, como é que vocês estão meus amigos? Tudo na paz aí? Comigo tá só o ouro Galerinha, muita gente tá dizendo, cadê o Flavião? O Flavião sumiu, não tá postando vídeo Pois é galerinha, nós estamos aqui numa correria danada, igual eu falei pra vocês nos vídeos anteriores Nós estamos fazendo aí uma restauração, né? Em alguns móveis aqui Então ontem restauramos uma mesa, hoje nós estamos numa cama aqui E às vezes assim galera, é muito difícil, tá gravando e fazendo um serviço, que é um serviço bem delicado Restauração, vocês sabem aí que é um serviço mais difícil de fazer Mas nós estamos aí né galerinha, o que dá pra gente mostrar, a gente mostra Então hoje, como eu tô com um pouquinho mais de folga aqui A meta do dia é uma cama e já começamos a fazer ela aqui E aí eu vou mostrar pra vocês galerinha, aqui essa cama aqui, pra vocês entenderem O que que foi feito, uma cama muito antiga E madeira né, não consegui decifrar qual madeira que é ela Mas uma madeira bem macia, acredito que seja jequitibá Porque não tem cheiro também, então eu tô acreditando no jequitibá E Flavião tá meio gripada aí galerinha, gripada, garganta raspando, já tô tomando ali uns remedinho ali E só alegria, então eu vou mostrar pra vocês aí galerinha, o vídeo aí A gente iniciando os trabalhos e depois a gente vai mostrar finalizando aí Tá bom meus amigos, já que nós volta Galerinha, a cama é essa aqui ó Então já dei uma lixada nela aqui, ela tava bem ruim aqui em alguns lugares com Marcas de batida né, por isso que eu falo que é uma madeira mole, porque ela amassa bem E aí tirando tudo aqui na lixa Foi utilizada aqui uma lixa 320 Não pode botar uma lixa muito fina, muito grossa E aí tirando as imperfeições aí, fizemos a limpeza E tirei o verniz dela, ela tava com o verniz Tá vendo aí ó, essa marquinha aqui galera, aqui era um machucado que tinha aqui ó Aqui era outro, aqui outro E aí a gente tá dando um verniz mais, um verniz não, um stain né Vocês sabem que eu gosto de trabalhar com stain, que é um material melhor de trabalhar E dá um acabamento muito mais bonito do que o verniz Então nós estamos aí Então galerinha, eu vou arrepiar aqui, vamos fazer aqui essa pintura nela E aí logo mais a gente volta mostrando aí o resultado pra vocês aí Então é isso aí galerinha Finalizando mais um dia aqui E aqui tá a nossa cama galera Olha como é que ficou a cabeceira aí Muita gente vai falar Flavião, mas por que ficou essas partes mais pretas Galera, isso aqui já veio assim Quando foi feita essa cama, foi feita com dois tipos de madeira Os pés foi um material E as travessas outro Então por isso que ficou assim Ela já veio já mais escura Já veio dessa diferença mesmo E aqui as laterais dela, ali vai os gaveteiros Aqui as duas mesinhas de centro dela As duas mesinhas de centro As gavetas, tá aqui E é isso aí galera Só alegria Então é isso aí galerinha Gostaram ali do vídeo da cama Ali é um vídeozinho Vai ser um vídeozinho curto Mas que ajuda muita gente aí Né, quem tá entrando no ramo da marcenaria É, da reforma É, da restauração Galera, eu faço um pouco de tudo O que aparece eu pego, tá Então eu não tenho tempo ruim comigo Muita gente pergunta Flavião, você vive só de fazer móvel? Não galera Eu faço restauração também Tá bom? E aí galerinha Só uma dica que eu vou dar pra vocês Nunca pegue um móvel pra restaurar E falar pra pessoa que você vai deixar ele mais claro Porque vocês não vão conseguir não Aquelas cadeiras que eu mostrei no vídeo anterior aí Ali foi uma exceção O cara colocou um verniz preto E eu consegui tirar e voltar pra vermelha Mas você pega uma cama Um móvel diferente aí, escuro E aí de repente a madeira já é um pouco escura também Né, digamos aí Aí já complica Você não vai conseguir clarear Então sempre que for fazer Faça a promessa que vai Deixar mais escuro Nunca mais claro Tá bom meus amigos Aquele abração aí Flavão tá gripado pra caramba Viu galera A gripe não pegou de jeito O garganta raspando Mas Tempo que correr atrás E galerinha A rifa do Isaac lá tá acabando galerinha Quem puder dar uma forcinha lá Acho que falta 30 números só Dá uma forcinha lá pra gente correr essa semana aí E a gente Mandar essa maquinona pra ele aí Tá bom meus amigos Aquele abração Fiquem com Deus E fui Fiquem com Deus